Chama o galo cego aí! Minha avó comprou um galo 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 E pega o galo E pega o galo E pega o galo Matar o cara do coração Agora eu acho engraçado Mandar uma colé zerada Quero gastar dinheiro Só para me matar no coração Eu andei quando eu morrer aqui Eu vou preparar um documento Quem me matou foi o meu seguidor Vou pegar o nome de tudinho Sai pegando anotando no papel Aí quando eu morrer foi o meu seguidor Na lista aqui na lista Eu ainda estou impressionado com esse de Fortaleza Com esse de Fortaleza Escapa de Fortaleza Esse é um filho de rapa Netinho Esse André de Fortaleza Por tudo nada por nada Tu já abrisse o que tinha de abrir de pior eu acho Não foi de um? Não aqui não tem jeito mais não Aqui não tem jeito mais não Vambora pai Tudo por tudo nada por nada é o último Maneirinho não pode ser ruim Não tem como Vamos ver o nome né Vamos mandar logo o abraço Quero que não A gente tem que mandar um abraço pô Olha o nome aí como é Paulo Vitor Paulo Vitor Bairro Bom Jesus Bairro Bom Jesus Serra Talhada Paulo Vitor Bairro Bom Jesus Serra Talhada Tu está ligado Serra Talhada é a terra daquele cabo aqui Tu tem medo deles Medo de quem? E tem homem para botar medo em mim? Cudigambá é a terra deles de Tiringa A de Curibangá é a terra de Tiringa Tu tem medo não Nenhum Hã? Nenhum medo de Tiringa Eu? Deixa eu marcar o encontro Eu só quero que marcar o encontro É ele Ele levou na faca Eu tomo a faca do dono na cara dele com a bainha Hã? Eu? Toma a faca? Eu tomo a faca do dono na cara dele com a bainha É a terra dele Cuidado E o cabra estava fazendo um convite para ir lá Passar um dia Tu acredita? Eu disse a ele que não ia não com medo A gente com medo Quem tem medo? Tu? A gente A gente? A gente é de polícia Eu tenho medo dele não Nenhum Tu quer que eu marcar passar um Tiringa por lá? Nenhum Pode marcar Pode marcar medo de Tiringa É bravo É bem feito de Charlo Charlo tem um carinho enorme para o Charlo Pela esposa para o menino de Charlo Que menino bonita O filho de Charlo agora Tiringa não vale merda não Nada 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 Ih, está bem Não vale nada É o boi de Minas Não dá nem para aquasar né bichão Tem uma sabana meio amarrada Hum Ostacadizão Pai que negócio bem feito O povo faz bem feito mesmo bicho Bem trabalhado bicho Caixinha vermelha né bonita O nome dele aí O nome dele de novo É o nome dele porque se for uma pessoa boa a gente Manda de volta né Manda de volta né Manda um abraço né manda um alô Manda aí o nome O nome dele todo não dá nem para achar Dá para achar aqui Dá para achar Paulo Vito Paulo Vito Paulo Vito Paulo Vito Bairro Bom Jesus Poxa 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 Ô Netinho Jéssica não foi para Serratagada Isso é a montagem Ô Netinho Vinha para isso Cabo amando Isso é uma montagem Hein É uma montagem Eu acho que não é não Netinho Cadê? Minha filha Oxi para botar minha filha para fora Que eu desprezar ela Está em doido rapaz É uma montagem Minha filha não ia para Serratagada Sem autorização minha não Não ia não Minha filha sai daqui para ali com autorização Pai eu vou ali em Carpina Ela vinha a mim Ela ia para Serratagada Mas no Carnaval já escordi todinho em carro agora nem? Ficou Ficou? Semana passada ela foi Saiu Saiu de banho e pegou Deixa Ô Netinho Não foi não foi não foi não Isso aqui é uma montagem É montagem não Netinho? É uma montagem Netinho faz um quadro Netinho Fazer um quadro uma o** Fazer um quadro um c**** Poxa é uma montagem Ficou bom Paulo Vito obrigado Que presente para o Lito Isso é uma montagem Não tire não Netinho Não rasgue não B Isso é uma montagem Não rasgue não bicho Não toquei o guard Tu rasgou com as Tu rasgou Mas Netinho Tu rasgou com as de Tiringa Netinho Eu quero aquele que toma na m**** Ele vai ver esse vídeo bicho Eu quero aquele que se lasque rapaz Tem uma foto com a minha filha Um bebê desse Mas ficou boa a foto Isso não foi editado não Netinho Bebezinho lindo Deus Puxou a mãe Coisa mais linda do mundo Puxou a mãe Paulo Vito obrigado minha fera Não obrigado um c**** Paulo Vito tomar no c**** Manda Paulo Vito tomar no c**** Manda Paulo Vito tomar no c**** Não deixa aqui Tem um pedacinho dela ainda Olha aqui o braço dele Netinho Um braço moreno é Olha o relógio no braço É Roubado É Esse relógio é roubado Manda abraçar Paulo Vito Para ele ver esse recebido Que ele mandou Não que eu quero para a vida Tomando c**** Vamos embora Não existe negócio desse não Ninguém manda nada que preste para cá Certo Nada que preste que o cara manda rapaz Ele só vê a latinha de cana Para me tapear né Ele só vê a latinha de cana Para me tapear rapaz Ele mandou dentro de uma caixinha Com coração e tudo bicho Agora ficou bonito aí ó Mas eu estou vendo o chapéu aqui Chapeuzinho preto Sabe por isso que eu vou arraigar esse papel Todinho Não vai sobrar nadinha não hein Deixa a foto do bichinho Netinho Eu tirei a orelha de Jéssica Sobou mais nada não Mas ainda deu um pedaço do ombro aqui ó Céu Netinho Tão bonita a foto Esse bicho rasgado Foto Não aguenta não Eu vou morrer do coração Eu vou morrer do coração Sim mas c**** Aqui tem a latinha Para depois tirar os estresse Conta mas eu vou tomar para tirar os estresse Vou fazer ali um ovo assado Obrigado né Fico Madre de Vitória Porque só foi a senhora que salvou Só foi a senhora que salvou Só foi a senhora que salvou viu Porque o resto não presta ninguém não Não existe negócio desse não Meu Deus do céu Minha caixa postal gente Eu vou pagar 55820 Não não pica não 000 Não pica não Pra ninguém saber não Caixa postal 23 Não que eu vou cancelar Eu vou cancelar Mas eu não vou cancelar Essa foto com o Tiringa e Jéssica Ficou boa não bicho? Ficou boa E eu quero a minha filha Pra que não mais de sua daquele rapaz Mas a gente não tá aparecendo Não foi Velho da casa de rapariga Aqueles não chega no meio de um ano rapaz Mas a gente Oxi Não tá aparecendo montagem não bicho É foi montagem Jéssica não saiu daqui pra canto de um não Foi não Foi não Eu vou ligar pra charge Jéssica chegou por aí Eu boto o Jéssica pra fora de casa Eu de zero na mesma hora rapaz E eu quero Jéssica e minha filha perto de um banheiro Tem minha conversa Tem minha conversa Que nem rola Aí tem Eu quero que ele tome na miséria Não Foi Paulo Vítio Eu vou cancelar Paulo Vítio Vai tocar aí a sua mãe Putar gaia seu arrombado dos cachorros Pra que mandou essa f**** Que só mandou a sua foto pra caralho Pra que? Manda uma foto duas da tua mãe Arrombado safado Da tua irmã Corno Tá seu filhinho Já tá dando agulha Vou tomar um copo d'água Eu vou parar aqui Nem pra postar essa miséria Nem nem pra postar esse c**** O povo não veio É porque se postar a tiringa Vai tomar a tiringa E amanhã Até o encaminho da casa do cara Vai mandar uma foto com a minha filha Não, é porque Deixe negócio desse não, pai Tu não quer que poste? Que não veio de tiringa, né? Porque eu não quero nada Eu não quero corda com tiringa Não vai cantinho, não Porque tiringa não rola merda Não rola merda E se ele vê esse vídeo? Eu quero que ele se arrumpe Que eu não tenho medo dele Ux Essas metas eles fazem eu, pai Tá passando mal Não manda o que vocês quiserem Pra gente gravar Tu O recebido do cara Só apresenta e põe Chama o galo cego aí Minha vó comprou um galo 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 Pega o galo Pega o galo Pega o galo Pega o galo Cego